O conteúdo é tóxico, ninguém é imune e é lógico O imunológico afeta o efeito é psicológico, ideológico Melhor coopera, sei que vou operar, pra te alterar, esse é o código Planeta caótico, a caneta antibiótico Mas é trampa, 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 só pra tentar ser alguém Eles vão, 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 te deixar refém E sem direção, a sua opção é só desistir Potencial infecção, a população autodestruir É, querem matar seus sonhos, vocês são anjos e demônios Programado apenas pra aceitar, direcionado pra não questionar Infectado, ele olha pros lados, não encontra maneira de se libertar Um sonho grande tá de olho em nós, não deixe eles tentarem calar sua voz Vai em busca pra encontrar seu lugar, não seja só uma peça pra engrenagem rodar Mãe não é a verdade, mano, o que eles querem É tentar impedir que os fatos se revelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Que te faça bem Mãe não é a verdade, mano, o que eles querem É tentar impedir que os fatos se revelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Que te faça bem E se você refletisse e pedisse de ficar preso dentro de si Todo o mal ia se diluir Viver sem razão não é evoluir Quem vai olhar por você Eles nunca olharam por mim Não perca seu tempo, só existiu agora Não viva aí, vão nunca se iludir Na fuga pra encontrar paz Eles vão do Alcatraz Presos tipo em Alcatraz Não sabe que é capaz Na busca por algo mais Cuidado que pode ser Tarde demais Governo já dizimou Querem o seu dizimou Você já desanimou Vive no automático Lutando querendo alcançar Mas o tempo não espera Ficando mais forte com as dificuldades Que a gente supera Tenha medo de não caminhar Mas mano, não tenha medo do caminho Vivendo a vaidade só pelo dinheiro Você vai cavar sozinho Prendendo sua mente numa macho Morra pra que mais Morra matando seu sonho Aproveite seu tempo Então vai, corra Mas não é verdade o que eles querem Só impede que os fatos se revelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Mas não é verdade, mano O que eles querem É tentar impedir que os fatos se rebelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Que te faça bem